Bem-vindos ao Culto Kids! Como vão vocês? Está todo mundo bem? Todo mundo feliz aqui? Vamos dar um Glória a Deus? Glória a Deus! Até aqui o Senhor tem nos ajudado porque o nosso Deus é muito bom! Glória a Deus! E hoje vai ter um versículo, não vai ter? Eita, Nicolas disse que hoje trouxe um versículo para falar aos nossos corações porque Jesus usa quem Ele quer da forma que Ele quer Ele fala através de versículo Ele fala através de louvor Ele fala através da palavra porque o nosso Jesus está conosco o tempo todo Amém! Pode, Nicolas, fazer aí, ó falar aí o versículo Filho meu Está onde esse versículo? Provérbios 1, 8, 9 Provérbios 1, 8, 9 8, 9 Amém! Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixe a doutrina de tua mãe porque diadema de graça serão para tua cabeça e colares para o teu pescoço Amém! Glória a Deus! Ó, a gente tem que estar atento que a instrução também do nosso pai e da nossa mãe a gente tem que sempre obedecer Você lembra a história que já foi contada aqui que falava da obediência? E hoje a gente tem uma história também bem legal muito legal Depois a gente vai ter louvor teremos brincadeiras Quem gosta de brincar? Eu! Eu também gosto Mas hoje, neste momento, agora a gente vai ouvir o quê? Uma história E quem vai contar a história de hoje? Quem sabe? Quem vai contar a história? G.E. O G.E. trouxe outra história Foi bênção Esses meninos estão contando assim ó, com muita alegria Trazendo o quê? A palavra do Senhor Amém? Vamos, G.E. Fique à vontade, G.E. A gente tá aqui, ó pra ouvir a sua história Havia um tempo E a história de quem, G? É do Bom Samaritano Do Bom Samaritano Glória a Deus Pode contar Era uma vez Sim Não até dê uma vez não Então Tinha um tempo em que Jesus estava contando várias coisas boas para várias pessoas sobre Deus E Enquanto isso o doutor Daleu perguntou pra Jesus Pai Pode ficar à vontade Depois o Tio J.E. Eu arrumo tudo O Tio Raio arrumo tudo Pode respirar Daqui a pouco eu vou de novo Falo o Bocos J.E. Aí o Tio Raio monta todinho Vai ficar tranquilo Na hora que você fala assim Ó, tá bom A gente começa Mestre O que eu faço para herdar a vida eterna? Começar do início Do início? De novo? Tá bom Viu? Pode respirar Havia um tempo Sim Em que Jesus estava falando para os seus discípulos muitas coisas boas sobre Deus Então o doutor Daleu falou Mestre o que eu faço para herdar a vida eterna? Hum Bom Quero saber E Jesus falou Bem O que está escrito na lei? E como você lê? E ele falou Amai Deus de todo o teu coração e com toda a sua alma e com toda a sua força Amém E com toda a sua inteligência Amém Então a gente tem que amar Deus sobre todas as coisas com todo o nosso amor com toda a nossa inteligência com toda a nossa alma com toda a nossa força E Jesus falou Faça isso e viverás Mas o doutor Daleu falou Quem é o meu próximo? E então Jesus para poder deixar aquele homem pensando melhor sobre isso foi contar uma parábola a parábola do bom samaritano Eu gosto dessa parábola Todo mundo conhece a parábola do bom samaritano? Conhece? Conhece Elias? Conhece Pietro? Tá bom Conheço Então Havia um homem que estava indo de Jerusalém até Jericó Era? Era Então No meio do caminho o que ele não sabia era que haviam salteadores E aí eles foram para cima dele atacaram ele deixaram ele todo ferido levaram tudo que ele tinha de valor deixaram ele ali quase morto no meio da estrada Meu Deus E como a estrada não era muito movimentada não tinha o que tem hoje de passar um monte de carro era bem difícil de passar alguém para ajudar ele Depois de um tempo ali estatelado no chão passou por lá um sacerdote mas ele não quis ajudar Ele não fez nada Não fez nada Passou bem longe Jesus não ensinou isso Fingiu que não viu Uhum Depois por lá passou também um levita Mas ele ficou foi com medo e saiu mais rápido porque achou que ainda haviam ladrões ali salteadores e deixou ali o coitado estatelado no chão E depois disso passou por lá um samaritano cujo povo era desprezado pelos de Jerusalém Uhum E então esse daí esse de esse de Samaria viu o homem o pobre coitado lá estatelado no chão ele fez o que seria certo aos olhos de Deus ele foi cuidou do homem levou uma hospedaria e depois Bem Ele deixou Pagou a hospedaria não foi para cuidar dele não foi? E depois disso Ele deu duas moedas de ouro para poder para poder ajudar o homem e quando ele faltasse ele pagaria o restante Pronto para ajudar ele para fazer as feridas né cuidar das feridas dele cuidar das feridas o alimento alimento a água um monte de coisa e aí Jesus perguntou qual desses então você acha que seria o próximo a ser assaltado pelos ladrões não sei se imaginam qual será que e o doutor da lei falou o homem que teve o homem que teve misericórdia para com o outro e então Jesus falou fazes o mesmo tu exatamente porque um passou olhou fingiu que nem viu né Jesus não gosta disso e olha e olha que esse era sacerdote e olha que esse era sacerdote e o outro era um levita levita da casa do senhor que louva que conhece a palavra o outro que era desprezado pelo fofo que foi ajudar pois é aquele que ninguém achava que iria ajudar não é o desprezível foi o que chegou lá e fez o que ajudou e é isso que Jesus nos ensina a gente precisa ajudar sempre o que o próximo também Jesus ele é amor ele é justiça ele é verdade então Jesus disse que a gente precisa amar o próximo como a nós mesmo então olha na atitude dele de ajudar o próximo é como se pode acontecer com ele também então a gente tem sempre que se colocar no lugar do outro também então ele ajudou por isso que ele é chamado do bom samaritano ele fez o que é bom glória a Deus todo mundo conheceu essa história lembraram dessa história a gente contou muito dessa história na EBD quando a gente estava no presencial não foi? e agora a gente também já está retornando no presencial glória a Deus está tendo já EBD todos os domingos 8 horas da manhã traga um filho de vocês para estar na EBD aprendendo da palavra do Senhor e quem não aprendeu com essa história agora aprendeu um pouco mais exatamente quem não tinha aprendido antes hoje aprendeu e quem já sabia um pouquinho hoje aprendeu mais ainda muito bem Jel parabéns agora vamos brincar eu estou com a brincadeira que é assim o que a gente pode fazer em casa eu vou falar uma palavra e vocês vão fazer o que? cantar lembrar de um louvor que tem esta palavra e aí vai falar assim eu sei e vai cantar a gente vai ver quem vai acertar mais se são os meninos ou se serão as meninas certo? certo? posso falar a primeira palavra? pode e aí levanta logo a mão tá bom? aí eu vou dar a vez tanto de um menino quanto de uma menina ok? a primeira palavra tá aqui ó no meu papelzinho é alegria quem sabe Andressa é uma menina e o do menino Pietro pronto Andressa e Pietro vamos ver quem levantou primeiro foi Andressa vá Andressa a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus eu já conheço ai Pietro a alegria do Senhor é a nossa força lembram? a alegria do Senhor é a nossa força aquela que já canta no culto dos jovens vamos outra palavra bora lá então ó todos os dois acertarem tá bom? a outra palavra é amor amor pronto já temos ó mano quem é de cá raiz vai raiz o amor que só tem quem já conhece é Jesus aleluia amém certinho bora mano ê mano mano vamos mano tem amor lembrou esqueceu? lembra ali vai 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 o teu amor encontrou o meu da minha vida muito bem ai vocês estão ótimo deixa eu ver a outra palavra Jesus Jesus pode Jesus né? é Jesus vou dar mais três um Jesus Jesus Galileu Jesus 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 oh 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 aleluia vai Esté foi a mesma? é eita os meninos estão na frente nenhuma das meninas sabe eu tô com Jesus nenhuma das meninas sabe vou contar até cinco um dois três quatro cinco os meninos estão na frente a outra palavra a outra palavra tira aí Elias pra me ver Elias é casa 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 calma minha casa é tua casa nós deixamos ela pra você bora quem sabe vai vai Nica Deus a minha vida fica comigo sou a sua casa mora em mim deixa eu te dizer o que eu preciso pai uhul a última viu agora é a última os meninos estão na frente agora é a decisão sabe qual é a palavra eita a palavra é fácil a palavra é fácil ai gente deixa eu me preparar bora pra levantar a mão a palavra é bom 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 a palavra é bom 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 já eita vai empatar ai meu deus ai meu deus bora gente vai aquela música que ele tá contando o chá do bom samaritano o bom samaritano vem lá tem que lembrar vai bora senão eu vou começar a contar até cinco viu bora meninas radar lembra alguma que fala que tem a palavra bom andressa palavra bom nícolas lembrou palavra bom mano lembrou mano gente eu já tô aqui vou contar até cinco o bom samaritano não tem que tem que cantar um pedaço do louvor que tem a palavra bom eu não sei vou contar até cinco senão os meninos que já vão ganhar que os meninos estão na frente vou contar até cinco um vamos todo mundo contar junto um dois três quatro cinco os meninos se venceram glória a Deus e agora o que nós iríamos fazer vamos louvar a Deus glória a Deus xericó 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 é com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão segue os montes devagar que o senhor vai guerrear segue os muros para mim pois Jericó chegou ao fim é com Josué lutar em Jericó xericó xericó em Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão a tombeta soará amando céu e chão segue os muros para mim pois Jericó chegou ao fim vem 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 com Josué lutar em Jericó xericó 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 em Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão e as muralhas ruirão e as muralhas ruirão Oi por muito tempo andei sem conhecer você vivia preso em mim pra me satisfazer mesmo sem merecer você me encontrou e achou graça em mim você me libertou o teu amor encontrou e mudou minha vida tudo em minha vida e eu jamais vou voltar e eu jamais vou voltar o teu amor encontrou e mudou minha vida tudo em minha vida tudo em minha vida e jamais vou voltar para trás por muito tempo andei sem conhecer você sem conhecer você vivia preso em mim pra me satisfazer mesmo sem merecer mesmo sem merecer você me encontrou e achou graça em mim você me libertou o teu amor e o teu amor e o teu amor e a tua vida tu é minha vida e eu jamais vou voltar atrás o teu amor encontrou e mudou minha vida tudo em minha vida e eu jamais vou voltar atrás o teu amor encontrou e mudou minha vida tudo em minha vida e eu jamais vou voltar atrás o teu amor encontrou e mudou tudo em minha vida e eu jamais vou voltar atrás O teu amor enrotou e enrotou a minha vida Tudo em minha vida E eu jamais vou voltar atrás Glória a Deus! E aí, criançada, gostaram da história? Sim! Voltaremos no próximo programa com novidades Com outras histórias, mais louvores, mais brincadeiras Glória a Deus! Glória a Deus! Radassa vai fechar com oração, amém? Todo mundo aí em casa de olhinhos fechados Coloca a mão no coração Pode começar, Radassa Pai nosso que está nos céus Santificado seja o teu nome E a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Usa a nós que cada dia usa hoje Perdoa nossas vidas Assim como nós perdoando nossos vereadores O deixe é cair em tração Mas livre dos maus O reino, o poder, agora é pra sempre Tchau, criançada! E aí E aí E aí Obrigado.